bom olá pessoal bem vindo eu sou dan robinson mais nada deixa deixa aquele like no vídeo se inscreve no canal e vou dar uma dica aqui de como você usar um aplicativo do wireframe no seu celular seguinte eu tenho três contas quem sabe né eu tenho uma conta mais a 30 mais uma a 10 e uma conta mais a zero que acontece todo dia tá eu venho aqui faço um login na conta faço passando a forja também aqui ó eu venho aqui nos itens que eu tenho que fazer né então todo dia eu faço uma forma forminha aqui e assim vai então é normal eu tá logando nas minhas três contas às vezes eu não jogo todo dia nas três contas jogam mais uma conta dá mais a 30 e fico migrando assim tá só que aconteceu se você lê as diretrizes do wireframe teve uma mudança se você ficar mais de um ano sem logar na sua conta se corre o risco de perder ela e perder os platinos toda a sua evolução tá mas tem como você usar o celular ó eu tô aqui com o meu celular conectado meu pc certo eu vou ó deixa eu ligar aqui tá ligando aqui com a minha senha para vocês não verem tá então aqui ó meu celular deixa eu usar aqui o aplicativo e também eu vou tá colocando ali na tela para vocês verem também bom liguei aqui tá então meu celular tá aqui ó pode ver que eu tô mexendo aqui também não coisa que eu uso beleza que acontece gente colocar aqui no cantinho aqui eu vou aqui ó eu estou aqui logado na minha outra conta na minha costumência zero certo lembrando gente se você tiver logado uma conta só digamos que eu tô no pc logado e entrar pelo celular o celular vai desconectar sua conta tá no que estiver jogando lá beleza então seguinte onde tá o aplicativo vem aqui ó play história certo só se inscrever aqui o ar frame ó o ar frame aqui ó beleza esse primeiro aqui ó tá esse primeiro digital que sim é deles mesmo tá você pode logar com segurança sem problema nenhum beleza feito isso o cachorro aqui para baixo certo então vou procurar aqui o aplicativo janel cala a boca minha cachorrinha a gente vai clicar aqui ó tá vendo no símbolo do ar frame certo como coloquei aqui tá se eu vim aqui em cima pode perceber ó bebendo essa minha continha aqui é mais a zero tá que interessante aqui gente voltar mais uma vez para ver aqui ó tá a gente tem o que tem aqui as novidades ó que legal tá então se eu clicar aqui no cong ó ele mostra pra mim tempo real ó executando chroma também aqui no que sai de volta tá vendo ó então dá pra você ter uma noção do que está acontecendo no seu jogo atualmente ok legal também aqui ó peraí deixa eu fechar aqui temos também aqui ó que legal atividades né então vou colocar aqui ó inventário que legal aqui ó inventário e forja ó que mais a gente quer se eu clicar na forja aqui ó nesse momento quer ver em progresso ó eu tenho ali tá vendo ó cargas de apoio aéreo também ó decodificador e forma também não eu posso vir aqui ó vou fazer mais isso aqui ó cliquei aqui ó ó beleza cliquei ó item reivindicado e posso vir de novo aqui ó lá construir item tem certeza que que possui tem descarga aéreo ok tá o legal como é um minutinho lá ele tá preenchendo também aqui ó toma cuidado gente vem aqui ó se eu clicar aqui lembra que na forja tem lá como você adiantar o item platina então fique esperto em símbolo aqui você clicar aqui só com essa platina tá aqui é o tempo correndo um minutinho também ó pra ficar pronto já vou poder tá fazendo aqui tá então que eu fico bem esperto com isso daqui que tem uma hora que eu tava mexendo celular e por descuido cliquei cara na platina e eu paguei para poder fazer a forma então fica esperto aí tá vou fechar aqui para não correr risco que a gente tem também gente aqui ó e tem aqui nos diversos que ver mostra que eu tenta ver não decodificador as armas tem um monte de coisa para construir também não sei ó que eu queria construir alguns itens também a mais tá aqui embaixo tem um modulares que são os modulares ali tá os itens também ó você vai tipo assim né você tá lá no no trampo né lá do almoço deixa dar uma zoiadinha como tá meu celular meu minha continha então não esquece tá você for lugar no pc se sai se dá um logo off aqui na sua continha beleza que tem mais interessante aqui também uma coisa legal aqui chover tinha umas coisas de horário que ver inventário novidades selic as voz de aqui ó os relíquias o elite né dá pra ver se os outros que você tem ó tá vendo ó eu tenho quatro dessa uma dessa cinco tá vendo ó aí você vai meu amigo ó legal né mas tem aqui uma coisa tá vendo sobre as atividades atividades baró olha que legal também isso aqui ó ok olha só barro tá então o barro tá chegando amanhã tá vendo aqui ó tá então o barro e ele avisa com antecedência gente tá tipo acho uma semana antes ele visa localização tá então amanhã temos o nosso barro barro também night wave ele mostra progressão da night wave aqui ó que tem o que não tem meu tem completinho tá e o legal que é isso sabe aquele login que você faz né se eu não logar na conta hoje e eu vim pelo aplicativo pelo celular conta como login então digamos eu vou viajar eu quero ficar um mês viajando aí a trampo né não vou poder fazer nada no PC meu pelo celular se faz o login diário então você não perde nada aqui tá olha que legal também achei interessante aqui ó gente ó o ciclo tá vendo assim tá de dia ou tá de noite na terra também nobres vale tá vendo ó tudo vai marcando aqui ó isso que é legal pra você também beleza gente então fica aqui a dica extratores ó também se você quiser colocar extratores eu não coloco tá se você quiser posicionar extratores lá que vai né vai tá extraindo alguns e se você queira colocar aí show de bola gente ó gostei parabéns ó tá vendo aqui ó tá minha continha vai ser a zero tá e aí depois não esquece tá vivem aqui ó e desconectar se você colocar no PC beleza então fica aí a diquinha pra você usar o aplicativo da da do a frame aí na sua conta aí rapaz agora não tem mais preguiça né só logar no celular pena que não roda no meu celularzinho eu tenho o j3 aqui que não roda não esse aqui roda uma roda não falou gente deixa o like no vídeo aí aí mais uma vez já que você ficou aqui né eu espero você nas nossas livezinhas deixa eu puxar aqui se você vai apagar aqui acho que não né deixa eu pôr aqui ó então se você puder colocar nossas lives deixa eu pôr e tá por baixo né tá que tem algum canto aqui deixa eu pôr pra cá o celular peraí aqui é ao vivo rapaz aqui ó tá aí ó show livezinhas a partir das oito horas na twitch tá de segunda a sexta sabe pra ver se tem live também falou gente deixa o like no vídeo espero você nas nossas lives até mais valeu tchau aproveita aí é de graça né aplicativozinho pra no celular nem gostar nada até mais valeu tchau tchau